E hoje é dia de mais um provador aqui na Renner Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal E hoje o tema, gente, vou me inspirar no comentário que uma de vocês mandou Que é pra fazer, tipo assim, o que eu levaria e o que eu não levaria, né? O que eu levaria pra minha casa e o que eu deixaria na loja, então, bora E aí que a Renner já tá com coleção Dia dos Namorados, gente, é de coraçõezinhos, né mãe? Minha mãe vai me ajudando a pegar E aí já vimos aqui uma calça, que eu acho que tem potencial, hein? Pra ser uma calça cenoura, tricôzinho Tem blazer que chegou também, que eu já vi Aqui, gente, tem esse vestidinho É vestido, gente? Acho que é vestido Com essa estampa de corações, mas... Eu nem vou levar pro provador, só tô mostrando aqui pra vocês, caso vocês interessem Mas eu achei, assim, que daí é, tipo, ó, grandes declarações da Renner Aí já é temático demais, entendeu? Além de ter coração, o fundo é preto e ainda é colorido Então, assim, pro meu estilo, não preciso nem levar pro provador pra saber que eu não levaria pra casa Como eu venho direto gravar pro provador, tipo, eu vim semana passada Tem muita coisa que eu... Linda ainda, tá na loja, né? Claro, da coleção, mas que eu já mostrei pra vocês Então, hoje, talvez, eu tenha um pouquinho de dificuldade de montar muitos looks Ó, o macacão, inclusive, tenho esse macacão também Essa calça já foi? Já foi Essa é bonita, hein? Olha o tamanho que é É, 46, só tem uma Deixa eu ver se eu acho mais Gente, como tem bastante coisa, assim, de couro, né? De PU E olha isso aqui, no PU colorido Achei bem interessante Sendo que a camisa parece ser de crepe, tá vendo? E a calça em PU Essa blusa, gente, eu achei bonita também Porém, tem bastante Não sei se eu usaria Talvez eu leve pra provar Se tiver o meu tamanho Vamos ver o que é isso em PU também Ai, é uma saia Que linda Já quero provar também E vamos ao primeiro look, então, gente Achei um modelo de saia midi jeans Na verdade, essa daqui não é midi É longa, né? É bem longa mesmo, ó Saia longa jeans Gente, eu achei muito bonita Peguei o número 42 Ela é bem cintura alta Achei a lavagem muito bonita Eu, inclusive, vim hoje com uma da C&A Só que a fenda da C&A não é tão profunda assim Essa daqui a fenda é bem profunda Mas mesmo assim, eu achei que ficou ótima, né? Porque ela é longa Coloquei com uma camisetinha básica Essa camiseta, gente, é aquela de algodão peruano Aqui da Renner Que eu ainda não tenho nenhuma Então eu não sei falar quanta duração das lavagens e tudo mais Porém, o toque dela é bem mais gostoso A camisetinha eu peguei no G, né? Pra não ficar tão grudada Ah, deixa eu mostrar atrás também No outro vídeo vocês me lembraram Camila, você tá esquecendo de mostrar Olha, gente, a saia toda inteira atrás Não tem fenda nenhuma Achei bem bonito mesmo esse look E aí eu trouxe uma terceira peça Pra gente complementar ele e ver como que fica Coloquei esse blazer Gente, um blazer pink Bem bonito também E com os botões dourados Ai, agora que eu vi que ele fecha aqui Mas eu acho que fechado não é a proposta desse look Eu acho que aperta assim mesmo Pra ficar um estilo mais casual E é pra eu falar, né? Se eu compraria ou não Gente, levaria as três peças Assim, pela qualidade, né? Pelo caimento no corpo Então, a saia jeans super levaria Porque vestiu muito bem A camiseta branca, né? Que entraria no meu guarda-roupa Como um básico essencial E um blazer diferente, tá? Por exemplo Se eu não tivesse um blazer pink Eu levaria esse aqui Mas eu já tenho Aí nesse caso Só pra vocês entenderem Nesse caso eu não levaria Porque senão ia ser só mais um blazer rosa No meu guarda-roupa E não ia fazer diferença nos meus looks, entendeu? Porque ia fazer o mesmo efeito Do blazer rosa que eu já tenho lá em casa Vocês pensam assim na hora de comprar? A gente vai comentando aí E pra vocês não brigarem comigo hoje Já temos a dona Ligia aqui Embora a dona Ligia não garipou muito hoje não, né? Hoje não Hoje eu não consegui muita coisa não, gente Não fiz muitos achadinhos assim não Mas é bom, gente Pelo amor de Deus Não dá não E aí, o look? Ó, gente Eu peguei essa saia Que eu achei linda a saia É uma saia mais do que midi, né? Quase longa É, quase longa Fica na canela ali, ó Ela tem um detalhe aqui na cintura Aham, bem bonito Muito bonito Tipo um drapeado Isso, e eu peguei essa camisa Gente, essa camisa aqui eu gostei dela Eu gostei também Não sei que tecido o que é Mas é um tecido mais grossinho, né? É, ó, tá vendo? Achei bem bonito Uma estampa geométrica Mas ao mesmo tempo é neutra Isso De por neutra Eu gostei dela Gostei também E aí o que você compraria O que você não compraria? Com sinceridade Os dois Você compraria os dois? Minha mãe é fácil, né? Tudo ela leva, gente Ah, é? Na minha cabeça eu levo tudo É, na sua cabeça, né? Segundo look, então Peguei essa sainha, gente De PU Que eu achei ela bem confortável Eu peguei na 42 Eu acho que a 40 até daria Porém, eu acho que ia marcar muito assim Sabe? Fica muito apertado Eu acho que também não fica legal Tá? Ela tem dois detalhes aqui de coração Com preto com dourado Né? Tem... Ah, tem bolso, gente Tem bolsinho também Vamos ver atrás Ó, atrás ela é lisa Eu não achei que ficou curta Achei que ficou, tipo, mini, né? Mas... Ok Essa blusa aqui, gente Ela tem uns lacinhos aqui do lado, ó Deixa eu tentar chegar bem de perto aí, ó Cheia de lacinhos, gente Eu achei o quê? Eu peguei a G Tá? Achei que ela ficou boa no tamanho aqui Até ficou um pouquinho larga aqui Sobrando demais Porém, aqui nos lacinhos Quando eu faço assim com a mão Ela dá uma... Sabe quando fica prendendo Fica puxando Então, gente Nesse look aqui Eu levaria a saia, né? Porque a saia Com certeza me permitiria Várias combinações Com meia calça, né? Com bota Várias e várias combinações Mas a blusa eu não levaria Por conta disso Que por mais que às vezes Eu acho bonita e interessante a peça Se ela tá me incomodando Se tá pegando em algum lugar Aí eu já prefiro não levar, tá? Prefiro que não entre no meu guarda-roupa Porque daí eu vou ficar pensando Ai, mas eu queria algo confortável Sabe? Não vou usar E aí, para complementar o look Eu peguei esse blazer aqui, gente A composição dele eu achei boa, tá? Poliéster, viscose e lã Então ele é um pouquinho mais quentinho E gostei do xadrez dele também Inclusive, gente Ele tem a saia igual Pra fazer o conjunto Nossa, se tivesse Eu ia muito levar Mas não tem a saia no meu número No meu tamanho Só tem saia P e PP Né? No caso tinha que ser AM ou AG Mas olha só que interessante Antique ficou Né? Nesse look Ai, eu não mostrei pra vocês Eu troquei de sapato Tô com o moca assim, né? Que eu acho que ia combinar bem mais Inclusive outros sapatos também Que não saem dos meus looks Sabe? Desde quando eu comprei Eu tô usando muito Nossa, eu amei esse blazer, gente Amei mesmo No inverno agora É bem legal de ter uma terceira peça Assim, super levaria pra minha casa Entraria no meu guarda-roupa Porque eu ia usar Né? Eu gosto de terceira peça Tô gostando de cores mais escuras E neutras Então eu ia super usar Porém, de novo Já tem um blazer xadrez Então, aí eu penso Ah, mas eu já tenho em casa xadrez Entendeu? Eu só levaria se fosse o conjunto Se tivesse a saia também Porque daí seria uma coisa diferente Né? Eu teria um conjuntinho E daria pra usar as peças separadas também Mas como não tem a saia Esse é um sinal pra eu não levar Entendeu? Aí eu não vou levar ele Hum, quem é ela? Toda de neutro Mas fica elegante, né? Fica, fica outra coisa, né, gente? E aí o seu look? Então, ó Eu peguei uma calça Pantalona Pantalona Que ela tem um detalhe aqui na Na perna, na frente Né? Achei que ela vestiu muito bem, ó E é uma calça, assim De ofertaria muito clássica Aquela pra você investir sem medo Se você não tem uma dessa No guarda-roupa ainda Claro, se você gosta de usar preto e tal Mas é difícil Uma mulher que não gostou Só eu que não gostava mesmo Mas agora ela tá gostando Agora eu tô, ó, tipo, arrasando Amando os looks neutros É... Ah, então Voltando Me perdi Se você não tem uma dela no guarda-roupa Muito legal de apostar Isso mesmo Eu levaria Eu tenho... Eu tenho uma, sim, tenho Eu tenho uma, assim, do... Eu também tenho uma, assim, por isso que Essa aqui, hoje, eu não levaria Tá vendo, ó, tá? Não é tudo que a gente leva, tá vendo? E aí? Aí eu peguei uma, uma, uma blusinha, ó Ficou grande Porque ela ficou grande Ela tinha que ser a M A blusinha eu não gostei muito Eu também achei que... Né? Não valorizou É, não valorizou muito Achei que prometeu e não entregou, não, essa blusa Isso E o blazer O blazer é muito... Mas só que é o 42 Ele ficou apertado Tinha que ser o 44 44 Eu peguei o 44 do rosa Então, mas é que não tinha Ah, ele é o mesmo modelo do pink, inclusive É, porque ele precisa fechar Você tá vendo que ele tem um negocinho de fechar ali E aí ele não vai fechar Não que você não possa usar aberto Porque eu acho que fica muito melhor Porém, né? O 40... É realmente o 44 Aqui, ó, tá vendo? Dá pra ver que tá apertadinho E aqui no braço, a hora que você... Ele não fica legal Elegantérrimo, arrasou Estavam sentindo falta de um look todo colorido por aqui, gente Monocromático Eu ainda uso, tá? Não é porque eu tô amando os neutros que eu não use Mas os outros looks, não Esse que eu achei bem interessante Ele tava bem juntinho, assim, gente Eu nem sei se é um conjunto Mas ele tava junto lá na arara Então eu resolvi provar, assim A calça, gente, é em PU Ah, eu mostrei pra vocês, né? Que ele tava junto lá na arara Então a calça é em PU Eu peguei o número 42, tá? Ela fica um pouquinho sobrando aqui Porém, essas calças Eu acho que quando ficam muito apertadas Não veste bem Não fica legal Ela é uma calça reta Tá? Ficou um pouquinho curtinha Porém, eu acho que Tranquilo de usar E aí, no bumbum Ó, tá vendo que tá sobrando um pouquinho aqui no bumbum No bumbum Ela tem dois bolsos bem quadrados, tá? O que não favorece nada, não O que não ficou tão bonito assim, não A camisa, gente Ela é um crepe Eu peguei a M, a camisa Eu sempre pego a camisa no G, na verdade Mas eu peguei a M porque não peguei no G Mas achei que ficou boa Ela tem os botões aqui com um estrazinho Acho que assim eu consigo mostrar pra vocês, né? Tem um botão com um estraz E no meio ainda tem uma pérola Agora que eu reparei nisso Eu gosto de usar camisa assim Fechada até em cima Tem o botão aqui também E ela tem um detalhe diferente nas costas Não sei se vocês vão conseguir ver Mas tem um coração rasgado nas costas, gente Tipo vazado mesmo, entendeu? Minha pele aqui, ó Confesso que eu não vi isso antes Na hora que eu escolhi E se ela não tivesse o coração Eu acharia uma boa opção pra investir Com esse coração nas costas Eu acho que fica muito tendência E não combina muito com o meu estilo Então eu não levaria Mas quem sabe, né? Se você achar bonito E não se importar com esse coração nas costas A calça, gente Eu não levaria também Eu achei assim O conjunto muito bonito Né? Mas esse da camisa Esse detalhe Eu não levaria E a calça Eu acho assim Que a 42 ficou um pouquinho grande Porém a 40 vai ficar pequena E vai ficar muito mais curta Então teria que ser a 41 Como não tem Não existe o número 41 Eu acho que eu não levaria, gente Deixaria esse lookinho aqui na Renner mesmo E agora mais um look com cor por aqui Metade neutro, né, gente? Essa calça é uma das calças Que tava lá na frente E eu achei muito interessante Porque quase não tô vendo mais calça cenoura Sabe? É mais assim, wide leg Pantalona e tal E eu achei muito linda essa daqui Eu peguei no 42 Ela tem, gente, um botão preto Que distor um pouquinho, eu acho, dela Acho que se o botão fosse todo dourado Ou no branquinho mesmo Ficaria melhor Aquela que ia andar até no botão, né, gente? Mas realmente são detalhes que Sabe? Faz diferença E o que eu mais gostei É que ela não ficou curta Não ficou Ela tá um pouquinho grande aqui Confesso que tá Porém, a 40 não fechou Tô falando que eu tô vestindo 41, gente Entendeu? A 40 não deu certo Deixa eu mostrar de bumbum já Ai, gente De bumbum é aquele bolsinho pequeno também Quadrado Que deixa nossa bunda quadrada Apesar que eu nem tenho bunda direito, né? Mas que não valoriza muito, não Então, se você liga pra isso Na verdade, gente Eu não ligo muito, não Pra parte de trás Porque eu não tô vendo, né? Eu não tô me vendo no espelho Então, se tá assim Que nem, tipo, tá ok A não ser que tá muito feio, né? Mas se tá ok Pra mim também tá ok E aí, esse tricô Eu achei muito diferente Eu vou ver a composição dele Depois eu vou falar pra vocês O tom dele é lindo E ele tem essa abertura aqui, gente Nossa, eu achei lindo Lindo, 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 lindo mesmo E eu não sei se tem outras cores Eu acho que eu vi só nessa cor mesmo Não sei, gente Não sei se tem outras cores Mas com certeza Eu levaria as duas peças Porque as duas vestiram super bem E aí eu vou tentar fazer um mix de cores Aqui que faz tempo que eu não faço Pra quem não pegou a época, gente Do canal que a minha identidade visual Era vermelho e rosa Ainda tem algumas coisas Que a gente tá mudando aos pouquinhos, né? Eu usava muito vermelho e rosa Até hoje eu gosto muito dessa combinação Eu peguei o blazer vermelho Ele é o mesmo do pink E o preto que a minha mãe provou Pra mostrar pra vocês Esse blazer realmente tá muito, muito bonito Gente, ó Tá vendo como esse aqui fechou? Esse aqui é o 44 O blazer é o 44 Ele tem um... Ah, não é fake esse bolso Mas eu gostei da combinação, gente Só esse botão aqui Preto que tá me... Tá vendo que ele tá dando ruído assim na imagem Eu acho que sem ele Ficaria mais bonito E olha quem tá também o quê? De saia longa Olha aí, gente Eu achei esse outro modelo aqui, ó Bem diferente do que a Camila experimentou, né? Ó, ela é mais rodada, né? É, ela tem umas pregas E ela tem uma abertura aqui na frente Mas é bem menor Não, sim, né? A frente é bem menor É, bem mais comportada, né? Pra mim, pelo menos É, ué E aí? Ó, aí eu peguei a 44 Tinha que ser a 42 Porque ela ficou um pouquinho larga, né? Mas eu gostei Aí eu coloquei essa blusinha aqui, ó Eu achei bonitinha Eu achei bonitinha ela Ela é tipo ribana, assim, sabe? E o preço dela também é bom É 69,90 E a... A saia... 199 199 É um preço bom A saia é um preço bom? É um preço bom a saia, não é? Eu acho É, eu acho que tá tudo caro, gente O que eu ia tá caro O que eu ia tá caro O que eu ia tá caro Mas pelo que a gente olha as outras coisas Eu achei que... É, tá no preço É, gente, é porque a gente tem como escolher também, né? É sobre isso É E agora é um look todo estampado Fiquei curiosa para provar, gente É o seguinte É um shortinho Não ficou curto, ó Ele tem um monte de botões Nossa, é estampa Não sei se dá pra vocês verem Mas cheio de botões dourados aqui, ó No shortinho E ele tem essa blusa por cima Que eu acho que é pra colocar por fora Porque ela tem botão até aqui embaixo, gente Então eu não acho legal colocar por dentro Além de tudo Ela ainda tem esse cinto aqui no meio Ó, acho que agora dá pra vocês verem melhor, né? Tem esse cinto aqui no meio A manga dela é uma manga mais bufante Inclusive, esse tecido aqui É algodão com elastano Tá? Então ele é um pouquinho mais rígido, assim Ah, antes de falar o que eu achei Ó, de bumbum Deixa eu ver Tem bolso fake Sabe? Tem muita coisa não Tudo fechadinho O que que eu achei, gente? Eu achei que a modelagem é boa Achei que ele veste bem A composição é legal também Gostei bastante da camisa Que tem essa manga com volume Porém, eu não levaria por conta da estampa, gente Eu não identifico com a estampa E essa estampa é uma estampa, assim Muito Que chama muita atenção E a lente do lado tem o fundo preto, né? Então, assim Eu prefiro estampas um pouquinho mais neutras Eu acho que essa aqui é muito cheia de informação Então, pro meu estilo Fica demais Não é um conjunto feio Eu quero que vocês Comecem a analisar dessa forma Porque eu sei que tem mulher que vai Colocar e vai amar Realmente Ele caiu muito bem Ele vestiu muito bem Foi só a estampa que não me conquistou Então, por isso Esse aqui Eu deixaria aqui na loja E agora esse vestido em peruca Eu também fiquei curiosa Pra trazer pro provador E vamos às características dele Eu achei um pouco curto Pra mim, no caso, né? Que tem 1,76m Achei que ficou um pouco curto Vou até mostrar mais de longe Com o mocassin Pra vocês verem que realmente Acho que Não sei, gente É muita perna de fora Minha perna é muito comprida Eu tenho 1,1m Não sei 1,1m e pouquinho Só de perna Então, assim É muita perna de fora Outra característica Eu achei que ele ficou Tipo, muito acinturadinho Assim, sabe? Ó Tá vendo? Ele vem bem acinturadinho Também não curto muito E terceira É... Característica dele É que ele tem Esse elástico aqui, ó Na manga E isso, gente Me incomoda De um tanto Fica apertando ali Eu sei que tá apertando Eu sei que tem um elástico ali Eu não consigo usar Então, esse é mais um look Mais uma peça Que eu não levaria pra casa Ah, deixa eu mostrar atrás Atrás não tem nada, gente Inclusive, ele é até um pouquinho Mais compridinho atrás Ó, agora que eu vi Se ele fosse desse comprimento Na frente Talvez ficaria bom Mas, ó, tá vendo? Na frente ele é um pouquinho Mais levantado, assim E agora um conjunto Bem confi Um conjunto, inclusive De moletom Gente, ele é muito macio Eu até fui olhar na etiqueta Pra ver a composição Que eu achei que era de outra coisa Mas não É poliéster com elastano 92% poliéster Ou poliéster macio Esse daqui, viu? Ó, não ficou curta a calça Assim, né? Ficou normal como fica de moletom mesmo Tem o bolso Eu peguei a calça G Pra não ficar curta E eu peguei a blusa também No G Pra ficar mais Soltinha, assim Eu acho que se fosse um trijunto Tivesse, tipo, um casaco de moletom também Ia ser perfeito, gente Porque eu achei muito confortável Pra você passar um dia de frio, assim O que também dá pra você jogar, né? Um casaco em cima e tal Gente, eu amei Amei E fora que eu achei a cor Muito elegante, né? Achei, assim, um conjunto O... Achei, assim, um conjunto confi, né? Confortável Bem arrumado Coloquei até com boca, assim, ó Uma jaqueta de couro por cima Ia ficar legal Uma jaqueta jeans Nossa Amei esse aqui Aí não preciso reforçar Que eu levaria, né, gente? Levaria pra casa, assim Atrás não tem bolso Mais um look bem clássico Bem classudo Eu achei esse look, hein, gente? Preto e branco Vamos começar pela camisa Essa camisa achei bem diferente É uma camisa em crepe E ela tem os botões dourados E além de ser branca Ela tem também esses detalhes em preto Eu achei, assim, muito claçuda Como eu falei Muito elegante Muito de mulher chique, assim Sabe? Mulher elegante Compraria com certeza Porque ela cai bem, né? Tanto com a parte preta de baixo Quanto jeans Acho que ficaria super legal E aí, o shortinho de PU De todos que eu provei Eu achei esse aqui o mais maciozinho Sabe? Essa aqui eu peguei A camisa eu peguei a G O shortinho eu peguei no 42 E ele tem o diferencial desse cinto Que esse cinto Ele não tem fivela, gente Então ele é só de apertar aqui, assim Eu não sei se eu gosto muito desse cinto Mas ele não me impediria De investir nesse shortinho Porque eu acho que é bem legal também De novo Igual a saia, né? Pra usar agora O casacão por cima Se tiver muito frio Coloca uma fio 80 Se não tiver uma fio 15 Fio 40 Fica bem legal também Inclusive, ó Usei com Coloquei com o mocassin E achei que ficou Incrível esse look E eu quero saber Qual peça vocês comprariam E qual peça vocês não comprariam Comenta aí Porque já fica como exercício pra vocês Assim como eu fiz nesse vídeo também Muito obrigada também Porque mandou um comentário Eu adoro quando vocês dão sugestões de vídeos Eu sempre fico de olho Inclusive, acho que eu nem respondi esse comentário Mas na hora eu já printei Já falei Vou gravar o próximo provador Nesse estilo Deixa o seu like também E se inscreve no canal Se você não tá inscrita Ah, nós temos cupom de desconto Na Renner, tá? Que é Camila Camioli Mas só funciona através dos meus links Vou deixar todos os links aqui No primeiro comentário fixados pra vocês Um grande beijo Até a próxima E aí E aí E aí E aí Obrigado.